Creto galera, se liga, se liga Olha essa CJ que louca Olha aí Olha aí que louco Olha aí 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 Edu, que da hora, velho Toma aí galera, isso é pra vocês Isso é pra aqueles que foram pra São Pedro Andar na loucura Então toma Andar na loucura E aí E aí Tem pouca moto, tem pouca moto, tem mais demora, mas tem mais demora, porque tá lotado Tem tudo que acontece, tá bom, tem mieux, tem outraоки, tem mais am wichtig, tem uma обратição,감이, okay, vou dar uma ali uma vez boa, então, ônap, se Turns Omega �,雪ek, viu, OK, viu, gente, né, yeah, hey, 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 oh Kosでgo Oscarioり. é legal nossa está esquentando a moto em caralho vamos parar de dar corte não faz bem para a saúde do motor corte hornetinha seremos a única Z1000 no bando não faz bem para a saúde do motor morrer não faz bem para a saúde do motor não faz bem para a saúde do motor carai, estou apagando meu olho estamos com a viseira na aberta não faz bem para a saúde do motor não faz bem para a saúde do motor avião não faz bem para a saúde do motor é fácil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que louca. Vamos parar por aqui e começar de novo.